Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula 5 de Biologia, Vírus e Reinos Inferiores. Eu sou Isabela e vou acompanhar vocês neste momento. Vamos lá? Nessa aula nós vamos aprender sobre os vírus, o reino monero, o reino protista e o reino funge. Nosso objetivo aqui é conhecer as principais características e estruturas desses micro-organismos. Vamos começar então? Os vírus. Os vírus são micro-organismos de estruturas simples que possuem como um único tipo de ácido nucleico o DNA ou o RNA, que é envolvido por uma cápsula proteica denominada de capicídio. Além disso, existem alguns vírus que possuem, além do capicídio, o envelope proteico, que é formado por receptores da membrana da célula hospedeira. Vamos observar aqui a imagem. Nós temos aqui um vírus não envelopado. Nós podemos observar aqui dentro a presença do material genético. E do outro lado nós temos o representante de um vírus envelopado. A gente observa aqui dentro o capicídio, o material genético, que está aqui representado, e o envelope lipídico, que é formado pelos receptores da membrana da célula hospedeira. Os vírus são considerados como organismos parasitas intracelulares obrigatórios e específicos. Por quê? Os vírus não possuem uma organização celular própria e, por isso, eles necessitam da organização celular de outra célula para se reproduzir. Eles são específicos porque eles só atacam, eles só invadem células específicas. Ou seja, eu preciso que haja uma interação entre os receptores da membrana com os receptores virais para que o vírus possa invadir essa célula. Então, vamos observar aqui o ciclo de vida de um vírus bacteriófago. O vírus reconhece a célula e tem a interação entre os receptores da membrana e os receptores virais. Então, o vírus coloca o genoma viral dentro dessa célula e o que vai acontecer quando o genoma viral invade essa célula? Ela vai degradar o DNA bacteriano. E, a partir disso, ela vai assumir a síntese de proteína e a de material genético dentro dessa célula. Então, ele consegue reproduzir o DNA viral e produzir novos capicídios através da síntese proteica. Quando isso acontece, ocorre a montagem de novos vírus e a liberação desses vírus para o meio ambiente. Quando isso acontece, tem a lise da célula hospedeira e a formação de novos vírus que continua esse ciclo. O ciclo de vida do vírus pode acarretar alguns prejuízos para a célula hospedeira, como, por exemplo, a lise celular e também o aparecimento de doenças, que são popularmente conhecidas como viroses. Isso a gente vai ver em próximas aulas. Um outro reino que nós vamos... Agora, o próximo reino, desculpa, que nós vamos aprender aqui agora é o reino monera. O reino monera possui como representantes as arqueias, as bactérias e as cionobactérias. Todos os representantes desse reino são seres procariontes, que são aqueles que possuem estruturas simples. Vamos observar aqui a estrutura básica de uma bactéria. Nós temos o DNA disperso no citoplasma, a presença de ribossomos e plasmídeos. Os plasmídeos são fragmentos de DNA que oferecem resistência aos antibióticos. Além disso, possui a membrana plasmática e possui uma parede mais externa à membrana plasmática, que é a parede celular. Essa parede celular confere proteção, ela impede que a célula sofralize. E alguns representantes das bactérias podem também ter a cápsula. A cápsula oferece proteção para essas bactérias. Em relação ao metabolismo, os representantes do reino monera podem ser heterótrofos ou autótrofos. Os seres autótrofos deste reino podem produzir o alimento através da quimiosíntese ou da fotossíntese. Elas também fazem respiração através da... Elas são aeróbias obrigatórias, anaeróbias facultativas ou anaeróbias obrigatórias. O que é isso? Os seres aeróbios obrigatórios são aqueles que realizam a respiração aeróbica na presença do oxigênio. Elas não sobrevivem na ausência do oxigênio. Os anaeróbios facultativos são aqueles organismos que na presença do oxigênio realizam a respiração e na ausência do oxigênio realizam a fermentação. E os seres anaeróbios obrigatórios são aqueles que não conseguem sobreviver na presença do oxigênio. Então são seres que fazem a fermentação. A reprodução dos representantes do reino monera, ela ocorre geralmente através da biperdição ou sissiparidade. O que acontece? Eu tenho a replicação do material genético da célula mãe e essa célula vai se dividir. Quando ela se divide, ela vai formar duas células iguais, duas células idênticas. Mas aí você me pergunta, se são células idênticas, por que existe essa variabilidade de micro-organismos do reino monera? Essa variação genética vai ocorrer através de alguns processos, como a mutação, a conjugação, que é a transferência de material genético através de uma ponte citoplasmática, a transdução, que é a introdução de material genético por meio de vírus, e a transformação, que é a absorção de material genético do meio. Os indivíduos do reino monera também apresentam uma grande importância para o meio ambiente. Eles fazem parte da decomposição da matéria orgânica através da ciclagem de nutrientes. Eles têm relações com outros organismos, por exemplo, nos organismos herbívoros, existem os micro-organismos que ajudam na degradação da celulose. Eles fazem associação com plantas. No nosso intestino, nós temos bactérias presentes que se alimentam e se protegem, e em troca, elas também protegem o nosso organismo contra outros micro-organismos, contra o aparecimento de doenças. Tem micro-organismos deste reino que são aproveitados na produção de alimentos, como vinagre, orgute, coalhada. Também são úteis na engenharia genética, são utilizados como vetores para pesquisas, fornecem enzimas, porém, eles também têm um lado negativo, porque eles podem causar intoxicação e o aparecimento de doenças. Até aí tudo bem? Então, o próximo reino que nós vamos aprender agora é o reino protista. Esse reino tem como representantes as algas e os protozoários. As algas são seres unium multicelulares, eucariontes e autótrofos. A fotossíntese das algas é a principal fonte de oxigênio do nosso meio ambiente. Como representantes, nós temos as euglenóftas, que são algas unicelulares com nutrição autótrofa ou heterótrofa, dependendo da disponibilidade de luz. As diatomácias, que são algas unicelulares com uma carapaça de sílica. E essas algas formam as terras de diatomito. E esse material formado por elas são utilizados para fazer materiais de construção e também para fazer filtros. Temos os dinoflagelados, que são algas unicelulares dotadas de dois flagelos. E essas algas fazem a maré vermelha. Quando eu tenho uma grande proliferação dessas algas, tem a liberação de toxina que forma esse fenômeno da maré vermelha. Temos as cloróftas, que são as algas verdes, as rodóftas, as algas vermelhas, e as feóftas, que são as algas pardas. Essas algas também possuem importância no meio, como produção de ágar, carregina. Os protozoários, como representantes, nós temos os seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Os representantes, temos os ciliados, que são aqueles que se locomovem por meios dos cílios. Como exemplo aqui, temos o paramécio. Temos os sarcodínios, que são aqueles seres que se locomovem pelos pseudópodes. Esses seres, como representantes, nós temos as entamoebas. Os flagelados, que são aqueles que se locomovem por meio dos flagelos. E como representante, nós temos as leishmania e a giardia. Além disso, nós temos como representantes os seres apcomplexos, que são aqueles que não possuem estrutura de locomoção. Eles utilizam o complexo apical para invadir e fixar. Como representantes, temos o plasmódio e o toxoplasma. O próximo reino que nós vamos aprender agora é o reino funge. O reino funge tem como representante os fungos. Os fungos são uni ou multicelulares, eucariontes e heterótrofos por absorção. O que são heterótrofos por absorção? Os fungos, eles liberam uma enzima na substância que eles querem absorver, e essa enzima vai degradar as moléculas em moléculas menores fáceis para absorção. Aí eles absorvem esse alimento e começam a fazer todo o seu metabolismo. As formas multicelulares dos fungos são formadas por ifas. E o conjunto de ifas, como a gente está vendo aqui, as ifas são esses ramificados aqui. E o conjunto de ifas é chamado de micélio. Existem os dois micélios, o micélio vegetativo e o micélio reprodutor. Geralmente, o micélio reprodutor é conhecido popularmente como os cogumelos, que são aquelas estruturas visíveis do fungo que a gente consegue enxergar. Os fungos, eles apresentam também uma importância para o meio ambiente. Por exemplo, eles participam da degradação da matéria orgânica, eles fazem relações com outros organismos, por exemplo, as micorrisas, que é a associação de fungos com raízes das plantas, e líquens, que é a associação dos fungos com algas. São aproveitados na produção de alimentos, queijos, bebidas alcoólicas, o pão. São úteis na engenharia genética, usados na alimentação, o champignon, por exemplo. Utilizados na indústria, como a produção do álcool combustível. E eles também são causadores de doenças, como as micoses, além de destruir alguns materiais. Até aí tudo bem? Está dando para vocês entenderem? Então vamos continuar nossa aula. Para finalizar, vamos falar sobre os ciclos de vida. Os organismos que possuem reprodução sexuada, eles possuem um ciclo de vida que é determinado pela ploidia. E são caracterizados três tipos de ciclo. O ciclo aplonte, o ciclo diplonte e o ciclo aplonte-diplonte. Esses ciclos, eles se caracterizam pela ploidia. Então vamos lá. O ciclo aplonte, eu tenho o indivíduo aploide, que é o indivíduo N. E a formação de gametas, que também possuem a ploidia N. Quando há a formação do zigoto, esse indivíduo passa a ser 2N. Porém, no ciclo de vida, ele sofre a meiose. Então, o que acontece? Os esporos formados, eles voltam a ser N, formando um novo indivíduo aploide. No ciclo de vida diplonte, eu tenho o indivíduo diploide, 2N. E esse indivíduo produz gametas N. Porém, quando é formado o zigoto, esse indivíduo passa a ser 2N. E ele forma um embrião também, 2N, que dá origem a um novo indivíduo diploide, dando a continuação para o ciclo. Já o ciclo aplonte-diplonte, eu tenho o indivíduo com as duas ploidias durante o ciclo. Então, eu tenho o indivíduo diploide, que sofre meiose e forma os gametas, que é aploide, que é N. Esses esporos vão formar o indivíduo haploide, N, que forma os gametas. E a junção dos gametas vai formar o zigoto, 2N. E o zigoto vai formar novamente o indivíduo 2N, que é o indivíduo diploide, que dará continuidade ao ciclo. Ok? Então, finalizamos nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri